Tô feliz, tô animado, porque hoje você vai comprar o seu carro na Moriá, não é mesmo, Valter? É isso, Bias Thiago, olha só, o Honda Fitch 2004, apenas R$ 17.900, é um Honda, hein? Olha só, gente, imperdível, imperdível, mesmo é o Palio, fala pra gente. Palio 1.4 2014, completo, com airbag duplo, ar, direção de trava, apenas R$ 29.000. Olha só, lindo, maravilhoso, câmera, sobe, sobe, vem, 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 corre, acelera, acelera, para aqui, porque vamos falar desse ponto com teto solar. Esse é o sonho do brasileiro, hein? Completo, mecânico, top de linha, com teto solar, apenas R$ 39.700. Olha só, Foca Remin saiu do Sport e foi para o sedã, esse Polo, olha o porta-mala desse Polo, fala dele. Esse carro é sensacional, um carro econômico completo, o custo-benefício dele não tem igual, apenas R$ 24.500. Agora eu quero levar para a minha casa, para a minha garagem esse Voyage, posso? Esse não, 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 esse tá vendido, pessoal, nós vamos entregar em Nova Lima, a Moriá continua entregando o carro na porta de sua casa, em qualquer cidade de Minas Gerais. Ou você liga para a gente, eu entrego em sua casa, ou então você vem para a Moriá, Avenida Pedro I, número 1030, casa nova, viu? Vem para a Moriá. Vem. Abraço, obrigado. Obrigado.